Fala galera aqui quem está falando é Tiki para trazer para vocês galera mais vídeo aqui para o canal galera e dessa vez galera estou trazendo aqui para vocês Sin City Build It aqui galera não sei se vocês vão gostar eu já estava jogando aqui há um tempo estou aqui no level 10 aqui e galera eu trouxe isso aqui porque eu não sei eu gostei do jogo é um jogo muito legal que eu estou jogando aqui ó a minha cidade é essa aqui que eu já estou fazendo esse jogo aqui é de fazer cidade a gente aqui é a minha fábrica de fazer recursos aqui a gente tem que fazer uma cidade tem que tratar o esgoto aqui tem gente aqui ó precisando de energia temos que estabelecer energia para a galera aí e aqui a galera que está reclamando aqui também por causa do esgoto aqui tem que ajeitar e botar mais esgoto aí aqui de lado tem as casas para a gente botar mais casa não tem mais agora aí e tem também aqui ó tratamento de energia tem tratamento da água tem tratamento de esgoto a gente tem que melhorar tudo isso aqui a gente nosso dinheiro que tem essas moedinhas que fica aqui em cima e a gente conseguindo essas moedas galera a gente pode ampliar mais nossa nossa cidade aqui pra cima tem muito esse terreno aqui e mais pra frente a gente vai poder achar esses esses materiais aqui para ampliar mais nosso terreno só tá faltando esse negocinho amarelo aqui parece que é uma coisa de de trator eu não sei o que é esse aí é esse aí aqui está a nossa fábrica aqui de energia aqui tem nossa fábrica que eu já mostrei de você a vocês aqui de de materiais para que a gente faz e tem aqui galera tratamento de esgoto a gente só tem esse aqui a gente está precisando aqui de desse aqui galera porque esse aí não está dando conta a gente está pensando desse aqui canal de esgoto aqui porque esses que eu comprei aqui não está dando certo a população aí está reclamando ainda porque o esgoto ainda está fedendo em muito esse aí mas de agora eu não vou comprar esse coisa de esgoto não vou comprar esse daqui ó mas se eu apertar aqui não consegui apertar aqui eu vim pra cá porque está fora da cidade aqui ó aí eu vou comprar esse aqui aqui ó vou comprar esse coisa do esse aqui ó do coisa do bombeiro porque eu vou pegar ele vou colocar ele aqui no meio eu colocando ele aqui no meio mesmo aqui nesse meio aqui onde está essas árvores aqui aí eu vou ampliar mais a cidade botar mais casa para cá para cima vai arrecadar mais dinheiro e lá pra frente a gente pensa em comprar a gente ajunta o dinheiro aí porque é cara que negócio parece que é 12 milhões é muito dinheiro para comprar aquele coisa lá do esgoto mas a gente ampliando mais aqui as casas ficando maior fica muito mais legal ok tem coisa aqui pra gente recolher aqui tem só tem coisa aqui lembra esse aqui ficou eu botei para vender a galera aí comprou a galera do que joga também nós estamos aqui com 7 milhões e pouco está faltando um pouco já para a gente comprar esse coisa que chove quanto é que custa aqui ele está custando 11 milhões a gente só tá com 7 falta muito aqui eu já tinha comprado um dele aqui no cadê tá aqui no me chove com a cheira aqui tem um teste aqui ó cadê não achei a tá aqui em cima aqui em cima esse aqui ó temos esse ele cobre um bom boa área é uma boa área que ele cobre show crescer aqui ó ele cobre essa área todinha aqui que está de vez aqui e se a gente comprar aqui lá vai cobrir para praticamente externo todo o que está faltando aqui em cima e já a gente já dá para fazer ampliar nossas casas e galera e cadê aqui eu tenho também tenho esses outros aqui ó que é pequenininho aqui esses do bombeiro aqui também pequenininho eles ampliam não tem tanto quanto aquele lá que é mais caro mas cobre um bom tamanho também tem um dois com preço aqui também que está aqui no meio é isso aí e praticamente a gente vai ampliando mais aqui as casas galera aí eu trouxe aqui mais esse vídeo aqui só para mostrar para vocês se vocês gostaria que eu trouxesse vídeo desse jogo ó tem casa aqui para melhorar boa melhorar essa casa aqui tem também aqui esse a tá pedindo aqui para comprar não não vou vender não quero vender nada esse pessoal não que compra muito barato tem coisa aqui para recolher bora recolher aqui esses materiais bora botar mais aqui para fazer ou precisar de uma pá não não tem mais espaço temos que ampliar mais esse depósito da gente só tem capacidade para 40 coisa ali mas temos que achar essa gradinha aqui deixa eu ver aqui ó tem como sim tem como também a gente visitar a cidade da galera aqui galera tiver jogando online ó tá para a gente visitar visitar esse daniel aqui é um boneco aí do jogo a gente vai fazer só uma visita lá para você para você ver como é que a gente pode deixar nossa casa em pode ficar com a uma cidade pode ficar uma cidade se não é uma cidade aí bacana demais para se viver a galera pode vir morar na nossa cidade aqui nossa população dele em 274 279 mil muita gente aí não sei quem é onde posa que o o nome daquele aquele que vai pra esquecer até o nome nave espacial isso aqui olha está posando aqui agora foi falar só posão aqui nossa nossa trabalho aqui não sei como é que vai ser o vídeo vai sair travando aí tá ele aí ó aqui está a cidade dele cadê a cidade aqui o aeroporto dele não quer passar aqui é para cá cidade dele é essa aqui ó que é a cidade dele dá para mexer o jogo assim ó pra gente ver melhor que está a cidade de frente cadê onde a casa dele aqui tem a casa do prefiro essa aqui ó essa aqui é a casa dele que tá aqui com esse diamante aqui na frente a casa aqui tem essa piscina essa casa não tem nada aqui para a gente ver mais aqui a área comercial dele tem um bocadinho e negocinho aqui em cima é isso aí a gente pode deixar nossa cidade desse jeito aqui que está a cidade né tem muitas coisas para a gente fazer aqui né ainda nesse jogo lá eu acho que galera que eu não vou fazer outro porque esse aqui estamos indo bem é só a gente planejar bem e fazer aqui uma cidade hora a gente ganhou aqui mais 60 60 quantos da população e mais 70 pessoais e que entrou aí na nossa cidade não dá para recolher ainda nossos materiais aqui então bora botar aqui ó pra fazer aqui materiais aqui eu vou botar essa semente aqui vou botar essa coisa aqui não sei o que é isso aqui negócio de água não sei deixa eu ver mais que tem algo para fazer não tem tá todo mundo aí fazendo coisinha ali e temos aqui casa para ampliar não é para vender coisa não quero vender nada aqui acho que temos lá tem uma coisa aqui prêmio acho que a gente cumpriu alguma missão aqui ó ganhamos mil em nome não nossa ganha assim meio ia ser bom mas não só ganhamos três dólares desse aqui receber recompensa aí a gente com seu império econômico beleza a gente está a nossa população e é pequena nove mil aí só dá pra gente chegar esses dez dez mil aí não tem mais o que fazer aqui é só esperar aqui as casas aqui terminar vou deixar aqui trabalhando aqui as casas aqui deixar aqui rodando é isso aí temos que arrecadar aqui o nosso dos 12 11 mil 11 mil não nem lembro mais de negócio lá e no próximo mês e se vocês gostaram eu posso trazer para o próximo vídeo também lá o próximo capítulo aí se vocês gostarem então eu vou finalizar o vídeo que eu uso por aqui você já só vou ajeitar esse negócio aqui deixar aqui para rodar aqui ó 30 minutinhos aqui pronto deixar aqui também cadê isso aqui é porque aqui a gente também já vai ajeitando aqui em oufe em oufe aí né aí no próximo vídeo já está tudo pronto e esse aqui também tem mais um aqui do lado eu fiz aqui pronto é praticamente só isso mesmo e sim eu vou botar algumas coisas aqui para vender para a galera aqui ó é bom que já diminuiu ali o coisa ali dois do nosso depósito e aqui também chover eu entendi água somente água é só tem um água aqui então só isso mesmo vou deixar para vender ali por enquanto fora aqui para recolher aqui nosso recurso que a gente tem que eu recolher isso aqui isso aqui e vou botar mais para fazer aqui ó botar esse prego botar madeira a madeira não temos que pegar madeira aqui tem madeira aqui não tem recolher isso aqui tudo então fazer aqui madeira botar aqui madeira para fazer deixar aqui as madeira fazer aqui vou botar aqui mais uma semente dessa aqui não tem mais nada tem aqui tem uma vaga aqui vou botar mais uma semente semente é rara aí semente é cara a gente pode vender depois esse aí galera então vou finalizar o vídeo por aqui tem gente falando merda ali não deu nem pra ver então se vocês gostaram deixem nos comentários que eu posso trazer para o próximo vídeo para vocês aqui essa série aqui desse sim city build it aqui então galera mais esse galera vou ficando por aqui pedindo deixar vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na rede social galera divulguem seus amigos e até o próximo vídeo fui